Salve, salve rapaziada! Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada, a bordo de um Jeep Compass blindado, esse daqui versão Longitude 4x4 Turbo Diesel e esse aqui é ano de fabricação 2022 e modelo 2023. Então é isso pessoal, a gente vai colocar nesse Jeep Compass, capas de pinça de freio, vermelho e Ferrari. Esse carro tem as suas rodas originais Aero 18 na cor prato, o cliente tem pretensão de pintá-las ou toda de Black Piano ou Black Piano com diamantado. Ele ainda está na dúvida, ele não quer deixar o carro muito apagado e por se tratar de um Jeep Compass preto, acho que o preto na roda vai apagar um pouco né pessoal, então Black Piano com diamantado vai ficar mais bonito nessa opção aqui de cor. Mas não é agora o projeto das rodas pessoal, a roda ele já forçou comigo, provavelmente ele vai querer fazer, se eu não faz essa semana porque vai viajar, provavelmente semana seguinte a gente vai estar com esse carro de novo, para poder fazer esse projeto. Hoje é as capas de pinça de freio, então vamos lá instalar elas, eu vou mostrar para vocês como que está original, como vem original sem as capas de pinça e depois vou mostrar para vocês como vai ficar. Bora acompanhar. E é isso aí pessoal, chegamos com a Jeep Compass, já para a colocação das capas de pinça. Como eu falei para vocês, o carro é preto, ele tem alguns detalhes cromados, como por exemplo esses frisos em volta da carroceria do carro. Olha aí pessoal, tem também os emblemas que são cromados né, só que a roda é prata pessoal, não combina muito com esse carro, então logo logo a gente vai fazer um projeto de pintar ela de Black Piano, a cor do carro né, preto, e diamantar ela para ficar com esse contraste assim ó, não chega a ser um cromado, mas chega a ser um diamantado que é bem semelhante né. E aí a gente vai colocar hoje agora as capas de pinça ó, a pinça original pessoal, ela é prata, essa é a cor da pinça original do Compass né, para afrontar a mesma coisa, o original ela é assim ó, é prata, e a gente vai colocar uma capa por cima dessa pinça, uma capa vermelha o Ferrari, aonde ela vai dar um belo de um contraste e um belo de um destaque, o carro é preto, a roda por enquanto é prata, só de colocar a capa vermelha hoje já vai dar uma diferença legal, mas vai destacar mais ainda quando pintar a roda né pessoal, que aí o vermelhão vai destacar mais. Então é isso, bora fazer essa instalação, vamos ver como que vai ficar, se você tem um Jeep Compass, precisa dessas capas para envio, a gente envia as capas para outro estado, para você que quer instalar com a gente, a gente está localizado em São Paulo, aqui na Zona Leste, só chamar aí no WhatsApp, o endereço e o telefone está na descrição, é isso aí, vamos acompanhar e vamos ver como vai ficar. E é isso aí galera, Jeep Compass finalizado, projeto 100% concluído, então aí pessoal, capas de pinça vermelha Ferrari. Então olha como que ficou, por cima da pinça original, olha que legal essa capa, a gente colocou o nome aqui, o logo Jeep personalizado, olha que legal, isso que a roda é prata, mas mesmo assim o vermelhão ali destaca, hein pessoal, cor vermelha é linda demais, fala sério, imagina essa roda toda preta, ou preto com diamantado, o que que essa capa não vai destacar, né pessoal, capas traseiras também, coisa linda, lembrando que a gente faz a fixação com presilhas, e cola de alta temperatura, né pessoal, lado passageiro, mesma coisa, capa vermelha, e é isso, finalizado com sucesso as capas, como eu falei, a gente faz envio dessa capa de pinça, também fazemos a instalação, pessoal, o carro que a gente coloca mais capa de pinça é o Jeep Compass, mas através do Compass, hoje a gente está fazendo muito carro, mês passado a gente estava com fusão branco igual esse, onde a gente pintou toda a roda de preto, colocou as capas verde florescente, colocou o espaçador na frente, então é um projeto atrás do outro, muito carro diferente, muito projeto diferente, e é isso, você que tem um Jeep Compass, quer fazer um projeto na interna, quer fazer envelopamento, quer pintar os logos, quer pintar as rodas, se você tem um turbo diesel como esse, quer fazer uma reprogramação, para deixar o carro mais forte, mais potente, é só chamar a gente, então é isso, mais um finalizado, dessa vez Compass blindado, Longitude 4x4, 2023, é isso, você que quer capa de pinça, nosso endereço, nosso telefone está na descrição, só chamar, fazer seu orçamento, e agirar seu horário, então vamos embora agora, pegar o carro para o cliente, valeu!